Música Bem vindos Fala rapazes, sejam todos bem vindos ao canal Mais um tutorial ai pra vocês Valeu e agora eu vou ensinar um tutorial Rápido e básico aqui de como você evoluir As suas rings No ultimo video eu mostrei pra vocês Como você consegue a ring Essas magias que você na verdade não teria Porque sua classe não é a classe que teria Essa magia, tá ligado? Por exemplo, essa magia aqui Isso aqui se eu não me engano é de guerreiro, tá ligado? De assassino, mas eu tô usando Sendo arqueiro, como é que eu usei? Eu ativei a ring E quem tiver interessado vai lá no ultimo video, dá uma olhadinha lá Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu subo o level dela Por exemplo, isso aqui tá a ring level Tá level 1, tanto essa quanto essa Eu vou mostrar lá como é que eu evoluo ela É bem simples, cara Você só precisa ter os equipamentos certos Na verdade, os itens certos Eu venho aqui no blacksmith Clico aqui E clico em evolução Isso aí, mano Foi um macete que eu encontrei aí Rodando muito na internet Então, mano Já deixa aquele like maroto Que essa informação aí É informação secreta aí pra vocês, tá ligado? Esse blackhand aqui, ó Vou clicar no blackhand E vou clicar em evolução Depois que eu cliquei em blackhand Evolução Deu até um bug aqui do milênio Aqui Ele fala que eu tenho que ter Esses três itens pra poder evoluir, tá ligado? E também tem uma taxa de dinheiro de 89k Isso é mole pra gente, né? Mano, esse luz Cristal afiada Eu fiz ele, tá ligado? Como é que eu fiz? Eu fui lá na mulherzinha ali do... Eu vou mostrar Na síntese Onde faz a síntese ali Eu fiz Esse black Cristal afiada Tá ligado? Esse blackhand ring também Você ganha Do game E tem como conseguir também Só que Ainda não peguei a visão Dessa parte aí Então Não peguei essa visão ainda Agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Esse luz Cristal afiada Tá ligado? Que eu tenho até duas aqui Mas é isso, mano Você precisa só desses itens aí Pra você fazer evolução Tá ligado? Deixa eu ver aqui na de baixo Ó essa de baixo aqui, ó Já completei quase tudo, mano Só falta esse cristal claro Duro aqui, tá ligado? O blackhand aqui Pra mim Poder tá melhorando ele Valeu? Deixa eu vir aqui Vou mostrar pra vocês Como é que funciona É Pra vocês Eu aconselho que Clica aqui em cima No function Depois vem aqui Em related to itens E vem aqui no Synthesalters Tá? Foi aqui que eu consegui fazer Aquela Aquela paradinha lá Tá ligado? Aqui, ó Skill ring E eu vou até, ó Tu clica aqui Aí aqui dá pra você fazer Alguns daqueles materiais lá Tá ligado? Aqui, ó Alguns skill Algumas ringzinhas aqui Dá pra me fazer aqui também Eu posso fazer todos os materiais aqui Alguns materiais Na verdade não dá pra ganhar todos aqui não Alguns materiais você consegue lá No calabouço Onde que é o calabouço? Vou mostrar pra vocês também Calma Primeiro Primeiro É Pelo menos o que eu vi Que dá pra fazer Tá ligado? Dá pra você evoluir Fazendo alguns itens Aqui Alguns componentes Pra fazer evolução E também dá pra fazer Pegando itens lá no calabouço Tá ligado? Tem alguns itens que dropa você Dentro do game mesmo Quando você sobe mapa Essas coisas todas Mas aqui no calabouço também dá Se você clicar aqui Em dungeon Transfer E vir aqui no No calabouço Eu vou mostrar lá Qual é a parte Pra vocês Mano Eu não tenho ainda A informação de como consegue Todos os itens Eu vou pegar essa informação Eu vou estar passando Nos próximos vídeos pra vocês Mas por enquanto Eu não tenho Tá ligado? Porque Só essa informação aqui De como tá evoluindo a ring Isso aqui já não tinha Já em nenhum canal BR Eu mesmo que tive que me virar Pra arrumar Eu consegui arrumar Tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte Vem aqui ó Em Acho que é defense line mano Deixa eu ver aqui Acho que é defense line É um desses Desses NPCzinhos aqui Ah foi esses NPCzinhos aqui mesmo Aqui ó Aqui dá pra vocês ganhar Alguns materiais ó Aqui já tá mostrando Tá ligado? Tem os outros NPCs aqui Que ganham outros materiais Mas aí você procura Valeu? Porque até agora Eu não tenho Essa informação full Valeu? Mas até onde eu tenho É isso Tá bom? É só você juntar aqueles materiais Lá naquele NPC lá E você vai conseguir evoluir O seu ringue Tá bom? Eu tô querendo evoluir Esse ringue aqui mano Eu acho essa skill aqui Muito maneira E eu vou querer evoluir Eu vou querer evoluir Esse aqui também do boss Porque esse aqui é muito Muito bolado mano Olha essa skill Muito bolada Eu quero evoluir ela Pra poder usar Pra mim o pá Tá ligado? Então utilizando Pra o pá E tá dando muito bom Então Se gostou do vídeo Se não sabia Nenhuma dessas informações aí Que com certeza Acho que Talvez vocês não saibam né Então já deixa o like Maroto aí Pra ajudar Já pro próximo vídeo Valeu? Então um forte abraço aí mano Até o próximo Valeu Fui que fui Tamo junto Tchau Tchau